Olá, meus amores, tudo bom com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui nesse vlogzinho para mostrar para vocês o meu espirro. Gente, está muito frio. Deixe aqui nos comentários como é que está o tempo aí. Aqui em Minas Gerais está muito frio, está um tempo chuvoso. Mas não é o meu espirro que eu vim mostrar para vocês não, gente, desculpa. Eu vim mostrar para vocês as minhas plantinhas, como multiplicou as minhas plantinhas. Estou ganhando plantinhas, estou fazendo mudinhas e eu vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? Bora lá então, antes que eu espirre de ovo. Tchau, tchau. 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 Tchau.